TIAE PAU Venho com você Não aguento contigo Tu és meu pendrive Porque eu só teu PC Amenta meus rames Dentro de quatro paredes eu sou rapido O dia com teu olhar vira mágico Eu só quero estar contigo a todo lado Como se fosse um PC bem fechado Contigo até o lado é faia Faya, Faya Sou de tocar no teu corpo Faya, Faya, Faya Contigo tudo é quente Faya, Faya, Faya Por que sou louco Faya, Faya, Faya Teu corpo, mame, é mili giga Tua bunda, mame, se senta giga Teu corpo, mame, é mili giga Tua bunda, mame, se senta giga Mame, 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 mame Soit que não funciona, não bateu bem Quando você me deixa, vou corromper Se vola pra gastar meu mal, vou gastar contigo Se vola pra fazer meus planos, vou fazer contigo A atualiza, mas sustenta você Aqui vai sair o casamento grande Contigo é teu landa Faya, Faya, Faya Sou de tocar no teu corpo Faya, Faya, Faya Contigo tudo é quente Faya, Faya, Faya Por que sou louco Faya, Faya, Faya Teu corpo, mame, é mili giga Tua bunda, mame, se senta giga Teu corpo, mame, é mili giga Tua bunda, mame, se senta giga Mama, 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 mame, 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 mama, mame, 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 Teu corpo, mame, é miligigas Tua bunda, mame, se senta giga Teu corpo, mame, é miligigas Tua bunda, mame, se senta giga Tua bunda, mame, se senta giga